Rosa que foi de muitos Agora é rosa de um só China de casa montada Na ruazinha redada Onde macegas e ventos Bairam vestidos de pó Vozes debatem a porta E a chamam de rapariga Rosa disfarça Não liga Serra as cortinas E os olhos Se adentra dentro de si Custou-lhe chegar ali Na sala quatro por quatro No quarto quatro por três Nudar-se Sem entregar-se No quarto quatro por três A quem a toma e em troca Lê paga as contas Do mês Não mais a gueixa sem marca Sempre pronta pra mais um Não mais mansa de arreio Mordendo ferro do freio Sem refogar a nenhum Não mais a noite indormida Vendendo carne e mentira Por notas de cem mil réis Não mais o batom cereja Rindo na boca cansada Mordida cuspe cerveja No roxo dos cabareis Isso ficou-lhe a lembrança A cicatriz A memória Os episódios da história Escrita tinta de vinhos Na carne das meretrizes Nunca esquece de onde veio Quem chega e planta raízes Semente ao vento plantou-se Quem for a terra de planta Para a semente dos machos Agora só um a tem Quando vem E quando a quer Só um se aninha em seus peitos Para encher-se o direito De dono de uma mulher Mas a noite é de recuerdos É de silêncios que gritam De arremessos E uivos De cães danados nos seios E ele Seu dono Não veio Não veio Para tomá-la Feri-la De pluma e garras Rasgar-lhes o ventro Onde canta Todo um verão De cigarras E rosa E rosa Transfigurada Por ventos Por ventos de danação Volta a ser Quem rosa era Desnuda Desnuda o corpo Desnuda o corpo vestido Por lençóis De solidão Mãos de fogo Nos lunares Dos seios Declara a carne Sob os macios Do lençol Rosa A de ontem A de ontem Se assoma Nas chamas Vivas Que a tomam Toda de sal É de sol Entre cambraias Entre cambraias De gelo Rosa em brasa Se levanta Na cama Que a moldura Como num quadro De santa Arde-lhe a carne Madura Na noite Propiciatória E rosa Goza assim Pura Tomada Pela memória Rosa De pétalas Rubras Rosa Plena Tela Só Tela Tu gió Tela Tela